E hoje nós estamos aqui na Casa Adolescente, que eu sempre estou falando no meu programa, que eu sou fã incondicional do trabalho aqui da Casa Adolescente. E estou tendo o prazer de conhecer a Alzira Ciampolini Leal, que faz parte da equipe científica que cuida das Casas Adolescentes em todo o estado de São Paulo, né, hein, Alzira? Isso, isso. São 30 casas? São 30 casas, a coordenação é da doutora Albertina Duarte Taquiucci, né, de todas as casas. Viemos apresentar aqui, né, um lançamento que nós estamos tendo do prêmio aplicativo Saúde Adolescente, onde é um concurso que os adolescentes desenvolvem um aplicativo de modo fácil, né, num site que chama-se Fábrica de Aplicativos, né, Fábrica de Apps, que tem de relacionar esse aplicativo à saúde do adolescente. Nós temos três categorias, né, então nós temos a individual, que qualquer adolescente de 10 até 19, até 20 anos incompletos pode participar. Qualquer adolescente? Qualquer adolescente do estado de São Paulo. Depois tem a categoria da casa do adolescente, que são em duplas ou trios, porque a gente quer incentivar que esses adolescentes comecem a interagir um com os outros e criem amizades e criem, né, um relacionamento em vínculo bom. Depois nós temos a terceira categoria, que são de ONGs. O mais importante é que eles vão desenvolver um aplicativo que pode servir para muitos adolescentes, mas eles vão ganhar prêmios também, né? Vão ganhar prêmios, né, o primeiro lugar de cada categoria ganha smartphone, e depois de todos vai ser escolhido o melhor, que vai ganhar uma passagem para o Rio de Janeiro com acompanhante e para os Estados Unidos com acompanhante para apresentar seu aplicativo lá nos Estados Unidos, numa feira que tem de aplicativo. E também tem no Facebook, eles podem procurar a página no Facebook, que é também aplicativo Saúde Adolescente. A equipe aqui é enorme, mas hoje eu estou aqui com a doutora Edize, que é a médica responsável, a Cláudia, que já tem figurinha, já é figurinha do nosso programa, a doutor Pedro Paulo, que é o diretor de saúde, que comanda essa equipe toda, né, doutor? Isso mesmo, com muito prazer e com muita honra, né? O que você acha dessa iniciativa, assim? Porque adolescentes, geralmente, dos planos de saúde estão sempre meio à parte, né? Então, Cid, eu acho que é uma... Acho que a gente tem que realmente tentar maneiras de envolver os adolescentes, e eu acho que essa premiação, esse, vamos dizer, um concurso, né? Eu acho que vai ser uma coisa que vai motivar muito a moçadinha, e é uma maneira de envolvê-los, eu acho que... Faz parte da saúde, você é como médico, isso faz parte da saúde também? Não, com certeza, eu acho que nós temos que promover saúde, né? Eu acho que antes que... E eu acho que isso aí é uma das maneiras de envolver essa moçada, botá-los para trabalhar o raciocínio em cima de uma coisa que vai servir para os próprios adolescentes. Então, eu acho que a gente fica, eu estou, assim, extremamente feliz com a visita da Alzira, representando aí a doutora Albertina, né? E, por sinal, com certeza, veio muito bem representada. A gente fica feliz, né? E de ter a oportunidade de Mococa ser contemplada, né? Com esse concurso, que utilizar essas ferramentas, que hoje, para eles, a rede social é uma ferramenta, para o bem, para a saúde, né? Como o doutor já disse, para trabalhar aí a cabecinha em prol da saúde. Doutora, você que é responsável aqui pelo trabalho, trabalhando com os adolescentes, que dica que você daria para quem está nos assistindo, que também é adolescente, para cuidar da saúde? De que forma ele tem que se preocupar mais? Olha, aproveitando a dica do momento, do pessoal que veio de São Paulo, a Mococa, eu acho que os adolescentes precisam aproveitar e usar esse aplicativo, não só para concorrer a esse prêmio, que bom seria se o Mocoquense fosse o vencedor, mas, principalmente, porque lá ele vai encontrar as respostas das dúvidas que a grande maioria dos jovens tem. Porque, às vezes, a gente que não é jovem mais, também não sabe responder, né? Isso. Então, é uma ferramenta muito importante, porque a qualquer momento, horário do dia ou da noite, ele vai ter uma resposta para os seus problemas. Eu sempre falo, e a nossa equipe de saúde é uma equipe, realmente, que traz muito orgulho para a gente, que está trabalhando aí, que está na frente, e é por isso que a gente tem tanto estímulo para continuar lutando e trabalhando. Apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, principalmente dificuldade financeira. Mas a falta do dinheiro não é motivo para a gente cruzar os braços, e sim para a gente lutar cada vez mais, para atender a população que tanto carece, tão carente. Mas eu acho que a gente tem conseguido contemplar, agora, principalmente, aproveitando o gancho, nós estamos aí com mais vários médicos dentro do departamento, que era um dos grandes gargalos que nós tínhamos. Hoje nós temos mais de quatro meses para cá, mas aproximadamente mais de 12 médicos trabalhando com a gente na rede de saúde. E isso tem, assim, ajudado muito, inclusive desafogando o pronto-socorro da cidade. E, enfim, nós estamos tentando fazer funcionar melhor aquilo que já estava funcionando. A Brunha e a Carol são dois adolescentes que fazem parte aqui da casa, participaram agora há pouco da palestra, ensinando como concorrer a esse aplicativo, que ideia boa, hein? Já pensou? Estados Unidos, Rio de Janeiro. Muito interessante, gente. Acho bacana participar. É um tema, assim, que eu escolhi, pelo menos, para trabalhar, porque é um tema que vem bastante gente com dúvidas aqui na casa, que é o início da vida sexual na adolescência. Então eu acho bacana esse tema, criar um aplicativo, porque é um tema que as pessoas têm bastante dúvida, não sabem como que é a primeira vez. Você vai ajudar, né? Exatamente. Muito bem. E você, qual ideia você teve, Carol? Do SUS. Como que o adolescente procura o SUS, né? Ele não sabe. Exatamente. A gente vai dar umas pesquisadas, não só eu também, como a gente já está montando, tipo, o grupo já está pesquisando desde a hora que a gente saiu, para a gente já montar o grupo e fazer mesmo aqui. E aí a gente vai ter algumas pesquisas, algumas coisas para fazer. Você já dá ideia. Legal, bacana.